Um trio foi preso suspeito do crime de tráfico de drogas próximo a uma praça no Vale do Aço. O caso foi no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Eu converso novamente com a Gisele Ferreira, que tem os detalhes. Mais uma situação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Né, Gisele? A denúncia era de que uma intensa movimentação de tráfico de drogas estaria ocorrendo na praça principal do bairro Vila Celeste. A polícia foi até o local, montou um cerco e quando viu ali um rapaz de 23 anos, ele foi abordado, foi revistado ali pelos policiais, porém, com ele foi encontrada uma bucha de maconha. Ele tentou ludibriar ali os militares sobre o endereço onde ele morava, mas não teve jeito não. As denúncias eram muito fortes contra ele, morava no endereço indicado na denúncia. A polícia foi até lá e lá dentro deste imóvel, é um apartamento, estava uma jovem de 23 anos, ela tentou dispensar algumas buchas de maconha e mais de 80 reais em dinheiro, que acabou sendo recolhidos pelos policiais. E também depois, nos fundos deste imóvel, a polícia também encontrou mais entorpecente, oito porções de maconha. O terceiro suspeito, um homem de 27 anos, foi localizado na rua e com ele a PM apreendeu mais de 1.600 reais. Este suspeito foi levado até o local da abordagem, pois ele morava nos fundos ali do imóvel. Ele tentou ali sair fora dessa situação, dizendo que ele não tinha nada a ver com aquilo ali, mas não teve jeito. Foi, inclusive, necessário chamar o cão farejador, acionar a roca com o cão farejador, que encontrou ali mais quantidade de drogas, que é tudo isso aí que a gente vê. E o trio, então, acabou detido e levado para a delegacia de polícia civil, com todo este material do tráfico apreendido. Volto com você. Tchau. Tchau.